Bom, parece que deu ruim o negócio do Kuka lá e o Kuka saiu fora. Não vamos entrar no mérito se o Kuka deveria continuar ou não. Isso não, nós não somos juízes pra julgar. Teve umas tretas do Kuka no passado que derrubaram o cara. E é o seguinte, ele tem que se acertar lá com a justiça aparentemente. O Kuka então não vem pro Corinthians. Nós temos a opção aqui no jogo de continuar com o Fernando Lázaro ou de esperar o Corinthians contratar um novo treinador. A galera fala de Rogério Senne, também fala do Tite, fala também de um outro treinador. A galera só não quer que mantenha o Lázaro ou o Vitor Pereira. Aqui o Lázaro tá fazendo um bom trabalho. Então eu acho que é o seguinte, mano, o que nós vamos fazer? Mantenha o Lázaro até o Corinthians contratar um treinador na vida real ou coloca já outro treinador? Quem que vocês acham que vai ser o treinador do Corinthians na vida real? Me digam nos comentários pra eu ficar atento e mudar esse treinador, já que o Kuka não vem mais. Vocês vão decidir, tem que aguardar também o Corinthians na vida real. Então já comenta aí e vamos pro vídeo. Liga só, hein, mano. Nós ganhamos a Copa do Brasil, mas o dinheiro não caiu pra gente, não. Fomos caloteados. Cadê o meu dinheiro? Editor, coloca ali, ó. 15 milhões... Não, 15 não. 15 é muito pouco. 50 milhões eu quero pra próxima temporada. Pode colocar. Cadê o prêmio? Brincadeira, rapaziada. O prêmio vem no final da temporada, tá? Então vamos ver quanto que a gente vai ganhar aí de dinheiro. Ih, Fernandão, dá boa mesmo, pai. Sobrou pra tu, hein? Sobrou pra tu, hein? Tu vai continuar, mas até a segunda instância. Até o segundo momento. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tá na final do Brasileiro. Tentar melhorar. Eu dei uma estudada aqui também, umas questões aqui do time, na parte defensiva, pra gente tomar menos gols. Hoje, pode dizer. Editor, se a gente tomar um gol só, vai ser um milagre dos caras. Porque a gente vai defender hoje como a melhor defesa de todos os tempos. Seja bem-vindo, então, ao mais um episódio. Esse é o final do final do Brasileiro. A gente vai jogar os jogos finais aqui. E eu tô muito feliz porque Roger Guedes e o Roberto foram convocados pra seleção. Mas tô triste porque eles não vão jogar aqui. E eu tenho que tirar eles, né? Então os dois estão lá. Seja bem-vindo. Quero que você se inscreva. Porque tem vídeo todos os dias, de segunda a sexta, a partir das seis da tarde. Quero bastante like nesse vídeo, mano. Bastante. Porque tamo terminando a temporada e essa série tá espetacular. Vamos montar um time incrível pra próxima temporada, pra gente tentar trazer a Libertadores. Vamos lá, então, hoje, hein? E é o seguinte, hein? Tô prometendo, hein? Não tomaremos gol e vamos terminar uma posição melhor desse campeonato brasileiro. Porque eu quero dinheiro pra gente poder contratar jogadores na temporada que vem. Se você tá curtindo essa série, mano, ó, temporada que vem vai ser emocionante. A gente só ganhou a Copa do Brasil, rapaziada. Mas não tá ruim, não. Você vê que a gente conseguiu fazer algo parecido com o que o Corinthians fez lá, né, cara? O Corinthians conseguiu ganhar a... Na verdade, ele não ganhou. Mas ele chegou na final contra o Flamengo, né? Dessa vez a gente conseguiu vencer o Galo aí. Foi muito bom, cara. Reservas hoje, hein? Vamos. Olha o Matheus pedindo lá na frente. Nossa, boa. Saiu uma escada. Vamos, Pereira. Isso levou. O cara foi marcado no meio. Bate. Matheus. Golaço! O cara, a especialidade desse moleque... Moleque, não sei, né? Sete anos. É esse três dedos aí, mano. Coisa linda de ver, mano. O zagueiro foi tentar marcar lá no meio. Foi marcar quem, cara? Que não entendi nada. É, três dedos, velho. Bora pra ele ir embora. Claro que o ponto aqui tem que correr, cara. Tem que... Aí da frente. Opa! Vou colocar o Reinato aqui, mano. Pra você saber, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Reinato. Bateu bem. Esse goleiro é bom, hein? Esse Keyler é bom, hein? Um jogo nele também pra trazer ano que vem aí. Tchau, Arana. Partiu, Arana. Partiu. Olha o cara no meio. Da bola. Ó, ó. Abriu. Isso. Dominou, Barletinha. Isso. Vixe, Maria. Que gol. Golaço, velho. Golaço. Vamos, Barleta. Vamos jogar, velho. Vamos jogar. A galera tá pedindo o Adson titular já, mano. E a galera já tá pedindo o Adson titular. Que jogado no Guilherme Arana. Olha o Giovanni, mano. Girou. O cara tocou no fundo. Ui, papai. Ui, os dois caíram no chão. Vem mais. Bate mais que é pouca. O Reynato. Lindo, Reynato. Tá francês. Delícia, mano. Olha o chute do Giovanni. O lançamento na frente de primeira. Linda. Boa, Matheus. Oh, meu Deus. Pô, Matheus. Era pra ter feito, hein, cara. Era pra ter feito esse gol aí, hein. Tinha treinado essa bagaça. Tinha treinado essa bagaça. Vamos, Matheus. Gol. Os caras não tão bonitas. Não sei não, hein, cara. Essa camisa 16 aí. Poderia ser um pouco melhor, hein, rapaziada. Deixa o Reynato. Deixa o Reynato se aposentar. Que o moleque vai herdar a camisa do Reynato aí, hein, mano. Tá jogando demais, mano. Não sai do time nunca. 3x0 no Inter. Será que esse começo tá bom? Peraí, editor. Vamos, gol. É isso aí, ó. Hoje estamos aqui contra o Tricolor Paulista. Vamos lá, então, contra o São Paulo. Pra cima deles, Clássiqueira. A gente que não vence Clássicos aqui, hein. Será que hoje vem? Será que hoje vem a vitória no Clássico? Aqui vamos. A gente simplesmente tomou um sapeco do Palmeiras, do Santos e do São Paulo na primeira temporada. Na primeira temporada, na primeira turno, né, do campeonato. Mas hoje parece que vai ser diferente, hein. E Romerito vem. Lindo! O passe! E ele já voltou a bola batida! Olha a velocidade do Roger Guedes, mano. Muito demais. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Tocou no Romerito. Vai, Romerito! Vai, Romerito! Levou! Passou o Romero! Vai trocar pra trás a bola. Vim! Deixei a galera do Matheus. Boa bola do Romero. Cássio! Cássio pra sair! Isso! Vamos! Vamos, Super! Vamos, Super! Vamos, Super! Pra fazer! Pra fazer! Pra fazer! Vamos! É gol! É gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aperto no prato! Será que a gente vence, cara? Na frente, na velocidade, carregou. Deu um tapa na saída. Isso sim, eu falei. O segundo também era diferente. Eu falei, cara. Ficaram a zaga, mas o cara fez. Ela ficou jogando 12 horas, treinando marcação. Olha o lançamento. Olha o lançamento do Guedes. Olha o lançamento do Guedes. Vem, Yuri! Pra fazer! Pra fazer! Pra fazer! É do Super! É do Super! É gol! É gol! É gol! É gol! E o Llealberg! Pra o nome dele desde a zero! Rapaz! A parada fica muito melhor. Dois! O ataque era bom. Aqui já era bom. E olha aí, olha aí. Toca lá, rapaz. Quero ver passar agora. Não passa um passe. Tem que fazer aqui também. Dá uma descansada no jogador. Está no final de temporada, né? Baratso. Baratso. Olha o lanzinho. Levou, tocou no Luan. Um! Quase passou ali, hein? Que isso! Sai daí, Cássio! Puxi! Por que ele fez que eu passa a falta aí? Não, mas o Cássio, velho. Não consegue dar um passe com o pé direito. Acabou! Dois! Chupa, São Paulo! Chupa! Fogo lá! Falei pra vocês. Aí, Rogério! Rua, Rogério! Rua, Rogério! Aqui é o Fernando! Aqui é o Fernando Lázaro. Puxa, Rogério! Rogério! Tá maluco! Bora que tem Fortaleza hoje. Coloquei o Matheus, hein, cara? Ó, dá uma olhada aqui, ó. A gente colocou o Matheus pra jogar hoje. Vamos ver como o moleque vai desenvolver aí, mano. Mas tô pensando em emprestar ele até, pra ele desenvolver mais futebol, hein? Vamos colocar rápido aqui pela ponta, hein? Tá infernizando a... Ai! Tá infernizando a vida ali do Bruno Mendes, cara. Bruno Mendes não tá conseguindo tampar ele, mano. Eita, Roger Guedes! Passou! Ih, Baraninha! Toca pra trás! E dá bola! Olha aí, o Yuri tentou tirar a bola tocada! Yuri tentou ajeitar mais uma vez! Dá pra ajeitar essa bola aí, hein? Mendes vai chegar! Tocou! Opa! Reinato, 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 Reinato! Reinato! Girou a Rana, tocou. Olha aí, girou o Sul! Passou o Renato, tocou pra trás. Olha o gol! 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 E é o nome dele! Uma das melhores contratações da história do Tottenham. Mas, por enquanto, só te trouxemos o Diabo. Se trouxer a Libertadores do Mundial, vamos dizer que sim, garoto. Joga muito grande, galera. Meu cara, o Nelsuper, deixa o cara pra trás. Isso! 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 Pra fazer! Pra fazer mais um! É! É! É gol! É gol! É gol do homem! É gol do homem! E o Nelberto! Numa arrancada sensacional! Lá de trás, deixou o jogador passar! Mas, sei lá onde, que é o zagueiro que tá perdido, mano! Ai, Matheus! Ai, Matheus! Isso não é bom? Isso não é bom, Matheusinho? Uh! Nossa! Tomamos um rolinho lindo ali! Ai, meu Deus! Isso! Segura! Segura! Isso! Raul Gustavo! 2x0 do Fortaleza! Melhoramos muito, hein? Melhoramos demais! Realmente, cara, o Atlético Mineiro, que perdeu a Copa do Brasil, olha onde o Atlético tá, mano! Que magia os caras fizeram, subiram, conseguiram, então em primeiro passaram o Flamengo, a gente tá na última rodada do Brasileiro. O Flamengo tá em segundo, o Palmeiras em terceiro, o Flamengo em quarto, o Grêmio em quinto e o Corinthians tá ali na sexta colocação, a gente caiu as posições, né? Mas subimos, conseguimos as pontuações, mas paramos ali. Então se a gente vencer, ainda consegue, de repente, passar do Grêmio e ficar em quinto. Bom, pra gente não tem muito problema, porque a gente ganhou a Copa do Brasil, então a gente tá garantido na próxima Libertadores, né? Já lá embaixo, o buraco é mais embaixo. Cuiabá, rebaixado. Curitiba, rebaixado. América, rebaixado. Vasco ainda tem uma chance pequena de sair do rebaixamento, se vencer o Curitiba ali e torcer pro Bahia perder. Eu acho bem difícil, só pelo número de vitórias ou confronto direto, porque pelo saldo de gols o Vasco tá muito ruim. E olha aí, o Yuri tá por um gol de empatar com o Gabigol e ser o artilheiro. Bom, rapaziada, infelizmente, o Vila foi o artilheiro da competição da Libertadores. Ele ficou em primeiro com nove gols e o Yuri ficou em segundo também com nove. Pinho, por que o Yuri não ficou em primeiro junto com ele? A gente vai considerar que o Boca Juniors chegou até a final, né? E eu vou mostrar pra vocês o resultado agora da final da Libertadores. Então, enquanto ainda falta a gente ser um artilheiro isolado em primeira posição. Quando aparecer a classificação número um, aí sim a gente consegue. A gente já conseguiu a parte das assistências que tá faltando do artilheiro. Se você der uma olhada aqui, a final da Libertadores, River Plate ganhou de 2x1 do Boca Juniors. E o River Plate vai lá, e o River Plate vai pra fora, Marrocos, Japão, Catar, jogar o Mundial de Clubes. Vamos acompanhar, ver se o River Plate vai fazer uma boa campanha lá, porque ano que vem, com certeza que a gente vai estar lá. Com um time meio misto hoje, jogadores estão um pouco cansados, o Mosquito aumentou um pouquinho ali. No lugar do Barleta, o Romero também foi bem, o Matheus Arrojinha pro segundo tempo. Vou subir o Pedrinho ali no lugar do Fausto Vera. E dá pra saber também, o Giovani e o Pedrinho aqui no lugar do Matheus. E vamos de Adrielson também no lugar do Vitão. Passa na frente, olha o Roger Guedes. Vamos, Roger. Vamos, Roger. Que assistência. Vai, Roger. Isso tirou. Ah, Roger Guedes. Ah, vai tomar banho, cara. Que isso, velho? Pô, fez um, dois. Segurou. Linda bola. Agora não deve perder, né, Roger? Agora não deve perder, né? Agora não deve perder. Roger Guedes, o calmo mais amado do Brasil. Ó, gente, é que isso é um a zero. Vamos que vamos. Ladancita, Galo Pombo. Ó, a gente tem que tentar focar em trocar pro Yuri, cara. Não tiver sumindo o passe. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Ai, caraca, mano. A bola correu demais. Eu não tive tempo de chutar, mano. Yuri, de fora da área. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Caraca, mano. Pô, tá faltando teu golzinho, hein, cara. Pelo menos pra empatar pro Gabi, mano. Nossa, que passe. Que passe do Super. Vamos, Cabo. Vamos, meu Cabo. Entrou na área. Pintou o golaço nos dentes. Eita, Laia. Chega, chega. Boa. Boa tirada. Tira no pênalti, olha no pênalti. Pelo amor de Deus. Essa mão na bola aí. Bora que os caras atacando. Eita, Laia. Engatou a sexta marcha. Ah, não. E ele puxa a bola. Bati. Não, 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 não. A galera perdeu essa bola, viu? Marca o passe. A estratégia é essa. Essa é a estratégia de marcação. Essa é a estratégia de marcação do Corinthians. Vamos. Vamos, Super. Vamos, Super. Vai pra empatar com o Gabi. É seu, Super. É seu. É seu, Yuri. É seu, Yuri. É seu, Yuri. Vai pra torcida, velho. Vai pra torcida, velho. Gol. Gol. E aí, o desesperadamente. E o Alberto pra fazer. Aí, o Sugao, o Sugao que funciona a outra rodada. Tá lá, cara. Fim do campeonato brasileiro. Jogamos todos os jogos. Vamos ver a posta que a gente terminou aqui. E com o Fertile ali agora, velho. Terminamos de bem com a torcida aí. Chupa, David. E aí, terminamos na certa posição. Quem será que foi o campeão, hein? Quem será que foi o campeão? Na quinta colocação e na Libertadores ano que vem, o Grêmio. Na quarta colocação e na Libertadores ano que vem, o Fluminense. Na terceira colocação e na Libertadores ano que vem, o Palmeiras. Na segunda colocação, o Flamengo na Libertadores ano que vem. E o campeão foi o Galo. Inacreditável. O Atlético Mineiro conseguiu vencer o campeonato brasileiro de novo, mano. 78 pontos, 24 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. O time viu silenciosamente, subindo, subindo, subindo. O melhor ataque da competição foi o do Flamengo. A pior defesa. Ixi, vale. Estou até com medo. 56 tomamos ali. Fortaleza tomou 58. Aí o Vasco, o América, o Curitiba e o Cuiabá. Os que foram rebaixados. Vasco rebaixado, América, Curitiba e Cuiabá. Mais uma vez o Vasco para a Série B. Nas estatísticas, o Gabi empatou com o Yuri. Por que o Gabi venceu? Porque o Gabi jogou uma partida a mais. Então, quem jogou mais tem essa vantagem de ficar em primeiro. É um critério de desempate. Deveria ser menos, né? Jogou menos e fez mais gols. Mas é isso aí, cara. Então, jogou 36 partidas. O Yuri jogou 35. As partidas que o Yuri não jogou foi quando ele foi convocado. O Gabi não foi convocado. Ele perdeu duas partidas. E a outra ele também não jogou. Porque eu descansei ele. O Hulk ficou ali na posição. O Suárez ficou com 21 gols. E o Cano ficou com 19, né? Então, o Hulk foi ajudar o Atlético Mineiro. E terminou assim a temporada. Bom, episódio que vem. Começa uma temporada nova. Novo treinador. Novas contratações. Aí, agora a gente precisa decidir como que vai ser. E para isso, eu preciso do comentário de vocês. Eu vejo vocês, então, no próximo episódio. No início da segunda pinturada. Roda o carreiro no clube. Esse abração foi. Life's good.